O que é o IBGE? E eu creio que vamos ter dados extremamente interessantes para nos posicionar perante o mercado do uso da internet e dos negócios eletrônicos. Boa tarde a todos. Queria agradecer em nome do Ibope Net Ratings o convite para estar aqui com vocês e compartilhar com vocês a nossa experiência, que é bastante diferente do IBGE em relação à medição da internet. O logo está invertido, acabei de ver, não sei porquê, mas às vezes acontece, parte da mágica. Eu vou contar para vocês rapidamente como é que a gente faz a nossa medição, porque o resto da apresentação é mostrar para vocês os números da evolução do uso da internet ao longo desses seis anos, onde a gente vem medindo a internet no Brasil. Como a gente faz com os outros meios no Ibope, a gente tem um grupo de pessoas que aceitam participar de uma pesquisa, e a gente constitui o que a gente chama de painel. No caso do Ibope Net Ratings, a gente tem um painel hoje de 5 mil internautas, que a gente mantém ao longo do tempo, utilizando sim os dados da PNAD anualmente, para atualizar o universo de domicílios e de telefones, que a gente utiliza como base, para entender depois, com pesquisas regulares, trimestrais, como esses internautas estão distribuídos no Brasil. Então é muito simples, uma vez que uma pessoa é convidada a participar, se ela aceita, a gente passa a instalar um software no computador dela, e a gente monitora todas as atividades que ela fizer no PC, com o objetivo de monitorar, não o uso do PC, mas o uso da internet. E eu vou contar para vocês por que a gente faz o PC. Porque com o advento dos aplicativos, a gente tem sim um relacionamento interativo, que não está baseado num browser. Então a gente teve que evoluir a medição ao longo do tempo, para adaptar as novas tecnologias que a internet teve. Então o indivíduo no domicílio, ele se identifica, quando ele entra no computador, e tudo aquilo que ele fizer, eu capturo essas URLs, a gente processa esses dados mensalmente, para ter um dado mais amostral preciso, não ter erro. E a cada indivíduo que entrar naquela máquina, a gente monitora todas as máquinas do domicílio, ele se identifica, e depois de um período de um tempo, eu posso agregar aquele tipo de indivíduo, qual é o tráfego que ele fez. Então ele me identifica, eu sei que as mocinhas parecidas com a Fábia, demograficamente, fazem este tipo de navegação. E é esse tipo de dados que eu vou apresentar para vocês. Essa metodologia é muito bem vista pelos anunciantes, pela indústria, porque ela existe no mundo inteiro. Então o nosso dado, ele tem um grande valor, que é a comparabilidade do Brasil com os outros países do mundo. E eu vou ter o prazer de mostrar para vocês o quanto a gente está bem, apesar de toda a diferença da distribuição da internet no país. Então aqui temos rapidamente os momentos da história da internet, panorama. Eu vou correr um pouco, gente, porque a gente realmente tem só 15 minutos, tá? Terminando com as tendências. Então aqui, vou passar rapidamente, a gente teve o início da internet voltada para a academia, uma ligação da internet através das principais universidades, seguindo o modelo internacional. No ano de 1995, a gente tem o advento da internet com a criação do comitê gestor, que completou 10 anos no ano passado, numa belíssima flesta. Quem tiver interesse nisso, esses dados são bastante interessantes, porque tem aí ano a ano que aconteceu. Em 1998, a gente tem a primeira grande ferramenta de busca, que é o Google. E no Brasil, a gente começa a ver o lançamento dos principais varejistas eletrônicos. Apesar do Roberto ter mencionado que o varejo eletrônico hoje ainda está restrito a 2, 3%, a intensidade do varejo eletrônico hoje no Brasil é muito importante. No ano de 2005, a gente já tem um cenário completamente diferente. A gente está falando de outros formatos de mídia. Em 2005, a gente já está falando do Brasil ser líder de blog, o Orkut brasileiro ser o maior do mundo. A gente está falando de mídia e podcast. Então, é mais ou menos pensar nos avós da gente, quando começaram andando de charrete, e hoje a gente está discutindo carros movidos à água. Foi essa a velocidade da transformação. E na internet, um caso diferente, porque enquanto qualquer meio demorou 25 anos, a televisão demorou 25 anos para atendir 5 milhões de internautas, no Brasil, a gente começou medindo a internet, que é o que eu vou mostrar para vocês. Opa! Quando a gente começou a medir a internet, a gente estava falando de 7 milhões de internautas. Hoje eu falo de 32 milhões de internautas distribuídos entre os domicílios, os locais de trabalho e os locais públicos. Que esse sim é o nosso grande desafio como medição. Então, aqui é a evolução trimestral. Eu estou olhando aqui, esse dado é a pesquisa trimestral que a gente faz para poder acompanhar o universo de internautas. A gente realmente não tem condição de esperar a PNAD anual. Então, trimestralmente, a gente faz uma pesquisa através de telefones, é CART também, e eu vejo a distribuição. O que eu queria mostrar aqui para vocês é que realmente a gente continua tendo as residências como local de maior acesso à internet, seguido pelos locais públicos e o trabalho. Por que que local público é tão importante para a gente? Porque quando a gente olha a internet, ela realmente está restrita hoje às pessoas com maior renda. Então, se a gente tem a possibilidade de ter realmente um movimento de inclusão digital patrocinado pelos governos e pela iniciativa privada, a gente vai passar desse patamar de 32 milhões para um patamar desconhecido. O brasileiro é líder em termos de uso de internet em banda larga. O brasileiro fica em média 27 horas por mês no domicílio. A internet aqui, como o Roberto apresentou muito bem, ela ainda é elitista, mas a gente vem acompanhando um uso cada vez maior da internet em locais públicos, incluindo aí bibliotecas, cybercafés. Esse dado aqui, gente, só uma atenção, que esse dado não é nacional, esse é o dado das nove principais regiões metropolitanas brasileiras. E daqui, gente, uma coisa que eu acho interessante sobre os dados, que é o tipo, a gente categoriza todas as URLs por categoria, categoriza por categoria. O que a gente faz? A gente divide o tráfego por grupos, como se fossem setores econômicos, para que eu possa comparar. Eu não quero comparar o tráfego de uma empresa automotiva com o tráfego de um comércio eletrônico, porque eu perderia a referência daquilo que eu estou comparando. Então, a gente pega todo o tráfego e categoriza, e, obviamente, a categoria mais visitada, as suas categorias de notícias, informações e os grandes portais. Porque os portais, eles agregam um misto de todas as coisas. Não quer dizer que as outras categorias não sejam relevantes. Se a gente pega uma categoria como mercado financeiro, a gente pode avaliar, fazendo um drill down nos dados, que as pessoas têm um hábito de visitação desta categoria muito maior do que elas teriam em outras. Tudo bem aí? Aqui é um dado que o Rogério vai gostar, que a gente, como tem esse produto, essa medição através de tecnologia em nove países, a gente pode comparar o Brasil com os outros países. E aí é onde a história fica realmente interessante. Quando a gente olha a categoria sites governamentais, o governo da Austrália, ela realmente tem um case muito importante sobre serviços governamentais voltados à população. A gente, inclusive, tem uma medição hoje de 160 e tantos sites da Austrália que a gente monitora o tráfego diariamente. Quando a gente olha essa categoria, o Brasil, em termos de volumes de acesso aos serviços governamentais, ele está em segundo local no mundo. Quer dizer que o brasileiro, ele busca, sim, hoje, já, na internet, informações sobre os serviços governamentais. Claro que nessa lista a gente tem como ranking número um os estados onde você tem maior penetração da internet. Então, o governo de São Paulo, o governo do Rio de Janeiro acabam aparecendo por um volume maior. E, no caso de São Paulo, o líder absoluto são as multas. O paulistano está sendo multado e busca a conferência dessas multas na internet. Aqui é uma informação que para a gente é muito importante, que é o percentual dos indivíduos que acessam a internet via banda larga. A gente vem acompanhando, ao longo dos anos, um crescimento muito acelerado no uso de banda larga, seja ela porque o internauta heavy user, que é aquele que a gente considera que utiliza com grande frequência web, seja pelo custo, para ele não é possível acessar a internet através de linha discada, mas muito mais do que isso. A gente tem observado que as pessoas que migram pela banda larga, elas migram porque elas querem consumir outro tipo de conteúdo. O internauta de banda larga é multimídia, ele é multifacetado, ele quer fazer coisas diferentes. Um jovem na internet hoje busca a notícia e é rápido. Ele joga e joga há muito tempo, e você não joga na linha discada. Isso é muito importante para as empresas, para as agências de publicidade e para o próprio setor de infraestrutura, para se programar sobre os conteúdos que poderão estar disponíveis. Na outra ponta, gente, se você tem um serviço mais popular, ou se o seu perfil de visitante do site é uma pessoa com menor renda, não adianta você encher o site de figurinha colorida, porque elas não vão carregar. Então, esse tipo de interpretação é vital para os nossos clientes. Investimento publicitário, não sei se vocês estão muito familiarizados com isso, mas a grande maioria das empresas hoje, que são aqueles portais todos, que eu mostrei aquela categoria mais acessada, elas visem basicamente de publicidade. A internet nasceu de graça. Então, se eu nasci para fornecer tudo de graça, de que forma eu pago o meu investimento de capital? O modelo, ou é venda de conteúdo, ou é realmente algum outro tipo de patrocínio, ou é publicidade. Então, essa é uma outra métrica que a gente acompanha constantemente, e a gente vê uma evolução da internet, de 2003 para 2004, cresceu 36% investimento publicitário, e de 2004 para 2005, 19%. Esse número hoje está por volta de 130 e poucos milhões de reais, ele é muito pequeno, se a gente comparar ainda com a televisão, com o rádio, como todas as outras coisas. Mas o fato é que as grandes empresas já aprenderam que se relacionar com o consumidor, que para se relacionar no mundo de hoje, você precisa ter uma página na internet. Então, os próprios números do registro.br, a gente olha no início do ano 2000, em 96, se eu não me engano, a gente tinha 7 mil registros, e hoje a gente tem 800 e tantos mil registros. Quer dizer que ter uma página na web, hoje já é um fato para a grande maioria das empresas, no estado de São Paulo, 82% das empresas pesquisadas pela Fiesp, tem uma página na web. A forma como elas usam a internet ainda é diferente. E falando de mídias, uma das coisas que a gente sempre vê é se o internauta está utilizando a internet e deixando de assistir televisão. Isso não é um fato. A gente vê que o internauta, ele tem uma característica que é essa que eu descrevi, ele é multifacetado, o internauta é multitudo. Então, é muito difícil a gente pegar uma pessoa hoje, quando a gente fala de consumo de tecnologia, alguém jovem que começou numa máquina de datilografia para ter ido para o computador. Você não tem este crescimento tecnológico. Os jovens hoje já nascem em MP3, eles não passaram pelo disco de vinil. Então, esta coisa da gente achar que a pessoa na internet, que o jovem do futuro, ele vai ter que aprender alguma coisa para se utilizar de uma nova tecnologia, as nossas pesquisas mostram que não. O jovem é multifacetado, ele faz tudo ao mesmo tempo, e não está acontecendo dele consumir menos televisão, menos rádio, para consumir mais internet. São usos diferenciados. E, ao mesmo tempo, a pessoa que mais assiste televisão também é a que mais usa a internet. Também assistem mais programas no horário nobre. E o que é... Isso daqui, Rogério, isso é importante. A gente está discutindo hoje como é que vai ser essa migração de pulsos para a minutagem. Esse é um dado extraído do nosso painel, da base bruta, eu fiz especialmente, que é o consumo da internet ao longo do dia. Esse dado é domiciliar. Se a gente utilizasse esses dados para locais públicos e trabalho, poderia haver uma alteração. A gente sabe que no trabalho o uso é muito mais focado nas primeiras horas do dia e na hora do almoço. E o que a gente vê, a pessoa chega no escritório, começa... Em casa mesmo, ela acorda, começa a utilizar a internet, isso vai ter um pico na hora do almoço, outro pico no final do dia, daí você tem queda. Isso muda radicalmente, gente, quando entra uma Copa do Mundo. Na última Copa, que acho que foi no Japão, a gente estudava e via que realmente o pessoal estava utilizando a internet para ver os jogos. Então, gente, isso aqui é só o começo. A gente vai ter sempre o desafio de medir outras coisas. Uma coisa sobre medição é que a gente está sempre um passo atrás da tecnologia. A tecnologia vem, a gente começa a observar que a população está usando e corre atrás para medir. E o importante é que o brasileiro adora se comunicar. Então, o Brasil é líder em blog, a gente é líder em chat, o brasileiro realmente é interativo. O Brasil é líder em messenger, o MSN Messenger é o mais utilizado em termos de aplicativos de comunicação e o Brasil é o maior do mundo. O tempo gasto no messenger, quando a gente soma esse tempo gasto no messenger ao tempo gasto, a gente fala de um internauta de trinta e tantas horas. E a pergunta para vocês é o seguinte, quem vai doze vezes ao cinema por mês? Ninguém vai, né? Ninguém faz vinte e quatro horas de consumo de cinema, ninguém lê três horas de jornal por dia. Então, isso é o número que vocês têm que ficar na cabeça, é muito tempo gasto na internet. A procura dos messengers é crescente, voz sobre IP, a gente está vendo um crescimento importante aí no uso do Skype. A telefonia móvel na internet também, a gente tem uma subcategoria celular, realmente as pessoas estão entrando muito nos sites da operadoras para comprar serviços, ringtones. Torpedo, e daí, gente, para finalizar, o que eu queria que vocês saísem dessa apresentação pensando? E esses são todos os dados retirados dessa série histórica de pesquisas nossas. Os consumidores são cada vez mais exigentes. Realmente, o consumidor está a um click away, ele clica e muda. Manter um relacionamento na internet é muito importante em termos de preservação dos resultados das empresas e das marcas. A web, primordialmente, é a busca de resultados, relacionamento e entretenimento. E isso pode mudar de ordem, dependendo do grupo de pessoas e demográficos que a gente estiver falando. O tempo é um item de luxo. Se a gente pudesse perguntar para as pessoas, em mercados mais desenvolvidos, o que eles mais gostariam, a chance é muito grande que as pessoas queiram tempo. Eu não quero mais disso, mais daquilo. Às vezes você tem dinheiro e não tem tempo para desfrutar, às vezes você tem mais um meio e não sabe lidar com ele. Tempo é o ativo escasso da população em uma economia globalizada. A transparência é obrigatória. O governo já sentiu isso. E as empresas estão sentindo cada vez mais que lealdade online significa você ser transparente. Então, eu comprei uma mercadoria, eu quero saber se você está me entregando, quanto eu paguei, qual é o imposto. A velocidade de acesso à informação é crescente, então as pessoas estão cada vez mais conectadas. E daí falando de tendência. Nem tudo que a gente vê em um desfile de moda, as pessoas vão usar na rua. Então, a gente tem que enxergar a tendência dessas maneiras. Não é porque as pessoas vão lá no desfile e têm uma roupa bárbara e totalmente high-tech que as pessoas vão usar. Mas as tendências, de alguma forma, elas permeiam o que vai acontecer no futuro. Pode acontecer antes ou depois. Então, quem são os nossos consumidores do futuro? São fragmentados, não conseguem ter foco em apenas uma tarefa, estão crescendo num mundo multifacetado, estão acostumados que tudo seja de graça. Isso é uma coisa importante. e as novas gerações estão nascendo digitais. Então, quem realmente quiser ser competitivo no futuro tem que entender esse cenário multitudo, multimídia, essa velocidade que o mundo está caminhando e como consumir esses dados de pesquisa que a gente está falando sobre o consumo de tecnologia. Porque a tecnologia, ela não é o motivo de tudo, mas já que ela permeia a vida da gente, vocês não entenderem como ler estes dados, talvez vocês estejam perdendo uma oportunidade de amanhã. e a internet para os jovens, ela é mais real do que o mundo real. Se você disser para um adolescente não entre num chat ou não use e-mail, no Globo de hoje tem uma matéria bem interessante falando sobre as pessoas que estão viciadas em e-mail, para essas pessoas terem e-mail é tão real quanto falar no celular. Agora, pede para alguém não usar o celular e você vai ver a crise instaurada. Então, isso a gente não pode perder. A tecnologia, ela veio para ficar. e a pergunta é como está todo mundo se preparando para lidar com essa população do futuro, seja ele consumidor, seja cidadão, estamos falando de pessoas interativas. É isso. Obrigada. Obrigada.